Fala aí pessoal, voltei com o Pichacho 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 Quatorze Estamos prestes No Pichacho Que deixará toda a costa leste da América Sob o meu domínio Tenho que impedir que os produtos químicos Sejam levados para a câmara de mistura Quando eu parar eu posso pensar Em impedir a explosão Não parem de trabalhar Tiverem carença dos reageiros Andam mais rápido E não fiquem de ônibus Qual vai ser o tamanho dessa explosão? Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Toil death Aaaaaaah Yeah MMM A H destruction Preciso lembrá-los de que estamos com o tempo contado aqui. Vai pagar pelo que o salvador fez comigo. Preciso lembrá-los de ocupação, estou em frente. Emergência, o alcance da explosão está em cinquenta quilômetros e subindo. Chegou tarde demais, Batman. Esse lugar vai... Ele está ali! Vamos! O fluxo de substâncias químicas parou. E isso só pode significar que você está aqui, Batman. Estava ansioso para ver você de novo. Olha aí. Eu já estou espontado. Ver o espontado e ver o espontado mesmo. Eu sei que você está por aí. A porta está aberta. Dois jogos para a gente entrar? Tchau. Você realmente acha que ganhou? O medo te deixa previsível. Eu tenho controle total. Como eu posso? Deixe-lhe cá! Me deixe ir, ou ela morre. Do que você está falando? Bárbara Gordon! Bárbara Gordon! Encontrou o cara? Saia daí! Agora! Relaxa! Ninguém sabe que eu estou aqui. Nada dói mais do que perder um familiar. E ainda saber que a culpa é toda sua. Alfred. Confio o que aquele maníaco lhe disse, senhor. Venho tentando contato com o senhorita Gordon, mas infelizmente sem sucesso. Continua. Preparando a gente, neutralizador. O que está fazendo? É tarde demais. O senhor não pode impedi-la. Eu sei. Não estou tentando impedir nada. Mas posso reduzir o alcance da explosão. E o que acontecerá com o senhor? Não importa. Encontre a Alfred. Agente neutralizador posicionado. Cilindros de metal são muito voláteis. Tenho que movê-los bem lentamente, com cuidado. Senhor, peço encarecidamente para recuar agora. O senhor morrerá se for atingido pela explosão. Não tem outro jeito, Alfred. Sempre existe uma maneira, senhor. Por favor. Não pode dar. Não pode dar. Não pode dar. Vamos ao screen. Vamos. Maravilha. Onde ele está, Alfredo? Não tenho ideia. É minha culpa ter levado. Ela tinha ciência dos riscos, Sr. Bruce. Deve estar tão nervosa quanto o Sr. por permitir que isso acontecesse. Sr., peço que me escute. Não vê, é isso que ele quer. Sem o Sr., Cosmos será dele. Ele não pode vencer. Agente neutralizador posicionado. Alcança na explosão reduzida em 50%. Estou monitorando as instalações dos senhores há sem tempo. Eu imploro, saia agora. É isso que me ensinou a fazer a coisa certa. É tudo o que importa. Mestre Bruce, eu estou implorando. O senhor precisa sair daí. Se é sobre a Sr. Gorton, o senhor não pode se culpar pelo que aconteceu. Salve-se antes que seja tarde. Adeus, Alfredo. Tenho que tomar mais cuidado. Devagar e firme. Não tão rápido. Agente neutralizador implantado. O que o senhor está acordando? Estando. Alguém. 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 Todos os seus aqui e o povo joasquinhas. Hello!